Fala gente verdadeira, aqui é o seu narrador meia boca, se você é um inscrito verdadeiro tipo aquele que não perde um vídeo novo, já fortalece o canal dando aquele like abençoado, e a você que está chegando agora, seja muito bem vindo, se gostar do que informamos, já aproveita e se inscreva aqui no canal, combinado? Os protestantes difundem com todo vigor suas crenças, utilizando de todos os meios de comunicação possível, antes era com os livros, depois o rádio, passando para a televisão e agora a internet, e é com o avanço da internet, que até os fiéis outrora desconhecido, tem seu momento de fama por terem seus vídeos compartilhados na web. Realmente hoje em dia, está cada vez mais difícil de diferenciar um cristão de uma pessoa não cristã pelas suas atitudes, isso mesmo. Para muitos que professam a fé em Jesus, a grande maioria das igrejas evangélicas atuais estão deixando a essência do cristianismo de lado, eles estão cada vez mais adaptando um estilo mais moderno, seja nos louvores, nas pregações e até mesmo no comportamento. Antigamente, o diabo se esforçava para impedir as pessoas de entrarem numa igreja evangélica. Parece que hoje tornou-se ao contrário. Hoje o diabo quer manter muitas pessoas dentro de algumas igrejas, entre aspas, ditas evangélicas, porque ali ele tem controle sobre elas e porque ali ele já domina. No mundo evangélico, tem bastantes situações bizarras que acontecem dentro de igrejas. Esse povo está se superando cada vez mais e está cada vez mais ganhando destaque na internet. Essa é a famosinha Vitória Souza. É a pastora da nova geração que descobriu uma nova forma de pregar e impactar as pessoas, mas com um comportamento um tanto bizarro. Percebe-se que a cantora vai passar a unção para o baterista. Vamos continuar vendo essa doideira. Jesus amado, até o prato não aguentou a unção e foi para baixo. Agora um pouco de línguas estranhas para acalmar o baterista, que está pegando fogo de tanta unção. Agora vai passar a unção para toda a igreja. Será que todos vão cair na presença de Deus? Eu cansei para ele. E agora, no som da bateria, a gente vai começar a tocar e a igreja vai sentir. E agora vai passar a unção para a igreja. E a pergunta é, seria mesmo isso a unção de Deus? Sei lá, só sei de uma coisa. O baterista desabafou e muito nessa pegada de unção. São muitos os casos de pastores que esquecem que estão no altar e xingam palavrões. Depois, é claro, ganham as mídias da internet, causando estranheza aos evangélicos. Como esse que vemos, famoso por pregar em praça pública. Seu nome, Alexandre Pedrezani, conhecido na internet como o Pastor Pato Roco. Ele também é um desses que se enquadra na nossa lista de pastores boca suja. E vemos que sua forma de falar com o público é percebido e questionado por seus ouvintes. Como nesse momento que vamos ver, um rapaz o questiona por ele falar palavrões. Vamos ver. Quem trabalha e põe dinheiro em casa é o próprio suor. É do dinheiro dos outros. Seu social, qual você é fome? A espada está entrando na safadeza. A espada está entrando lá no meio do rabo do diabo. Lê três páras e a Bíblia inteira. E se acha algum palavrão da Bíblia. O cara de cada dez palavras, duas são palavrões. Você ouviu o que o Pastor fala? E o pior que não para por aí. Na igreja também, ele é acostumado a falar palavrões. Como nessa igreja Casa da Bênção, que soltou um palavrão bem no púlpito. Vamos ver. Misericórdia, Jesus. É, realmente esses religiosos patifes apenas envergonham o nome de Deus. Situações como essa nos fazem pensar que tipo de evangelho estamos vivendo. Um evangelho impuro, imoral e decadente. A verdade é que acontecimento, como já mostrados nesses vídeos, já não é mais uma novidade no meio evangélico. Um dos maiores sonhos que cada um de nós temos é em ter a casa própria. E na igreja do Valdomiro, podemos construir essa casa, comprando materiais de construção e ferramentas. Então, pegue sua caneta de cem reais. A caneta está aqui. Vou mandar para você. Liga para a cabola. Diga uma oferta de cem reais. E anote aí na sua lista o tijolo ungido, no valor de duzentos reais. Participe do mês da reconstrução, que farão uma oferta de fé e amor de duzentos reais. Você receberá um tijolinho representando a reconstrução de sua vida. Agora, anota também a pedra, que custa apenas mil reais. Eu quero entrar com tudo, fazendo um voto de mil reais. E nós vamos mandar para você esse envelope com a pedra nele, colada. Quando chegar na sua casa, você só remove e deixa a pedrinha guardada aí. O envelope também é simbólico para você. Bom, precisamos de uma colher de pedreiro para assentar os tijolos. Então, já anota aí, colher de pedreiro da marca Prudente Construtor, por cento e cinquenta e três reais. Prudente Construtor, e do outro lado está a Cidade Mundial. Aonde você tocar vai ser abençoado. É. Vai enfiar isso no cimento e largar lá, pelo amor de Deus, né? É porque eu não trouxe a minha. Você viu o tamanho da minha? A minha é maior do que a que eu usava quando eu era pedreiro. Então, você vai investir cento e cinquenta e três reais. Amém, gente? Para fazer o madeiramento do telhado da casa, precisamos de um martelo para pregar os pregos. Anota aí na sua lista, martelo da marca Justiça no valor de mil reais. Você vai tocar com ele naquilo que você deseja. Deseja que seja quebrado, que seja esmiuçado. Você vai ligar agora em nossa central de atendimento. E ainda hoje, ou amanhã, se possível for, você vai se dirigir a uma agência bancária e vai fazer aquela ofertinha de mil reais. Ah, não podemos esquecer que o trabalho de construção é o dia todo no sol. Então, para não esquentar a cabeça, já anota aí o chapéu do apóstolo por apenas R$ 49,90. Agora, você também pode ter o chapéu do apóstolo Valdemiro Santiago, na cor preta, apenas R$ 49,90. Sabemos que trabalho de construção é muito exaustivo e precisa de hidratação. Então, não esqueça de anotar na lista a água ungida, que custa de cem a mil reais. Então, você vai ligar, nós vamos enviar para você. É claro que quando você ligar, nós já vamos deixar separada a sua água. Você vai realizar uma oferta ou de cem reais, ou de duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, ou mais. Ou mais de mil reais, ou mais. E, finalmente, depois da casa própria construída, precisa-se de uma chave para trancar a porta da casa. Então, já anota aí, chave ungida no valor de R$ 300. Eu vou dar uma chave. Ela foi feita especialmente para quem quer mudar de vida, ser abençoado, aplicar o coração na obra de Deus. Aí está a chave. Aí, e você, então, vai receber essa chave e vai estar nesse grande propósito. É um propósito de trezentos reais. E já que a geração de evangélicos de hoje estão bem mais abertos a novas experiências, até os conselhos sobre a área amorosa está bem mais diferente. E as irmãs cristãs que é casada precisam saber dessas informações, sobre o que pode e o que não pode fazer no ambiente sagrado do amor. No caso das irmãs solteiras, ou até casada, que desejam sentir o cajado de Moisés fazendo milagre, O jeito é seguir as orientações dessa pastora. Aqui se não bater, aqui, aqui, aqui se não bater, vamos brincar de namorar. Ai, ai, ai. Entendeu? Vamos brincar de namorar, com pandeiros e palmas. Que é isso, meu filho? Calma. Entendeu? Porque às vezes, gente, o bichinho está empolgado em uma posição com você que ele gosta, que ele acha que tu gosta e tu não gosta. E tu dá ali o sangue de Jesus, acaba, 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 acaba. Comece a praticar já. Abre mente a relação, saia do papai e da mamãe, em nome de Jesus, vai pra galinha assada. Ai, uma delícia. Hoje todo mundo vai como galinha assada, medo do cangurô, entendeu? Vai ficar lá meio esquartejada de ladinho, vai. E olha a tua força, vai. Vai, 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 vai. Eu trouxe uma escada assim, já como é que o menino aqui já tem um balão, dorme, dorme. Porque hoje a casa vai se engenhar. Estratégias para aquele momento picante e caliente, que a tua xereca está com em labaxúria. Labaxúbia, vai glorificando, porque daqui a pouco eu vou orar por vocês. Pegando fogo, certo? Reduz os pensamentos na hora H. Pensa aí que tu pensa em tudo na hora do sexo, mulher. A pia fica suja, a comida fica desconjurada. Quem nunca tomou um banho louvando a Deus uma música e sentiu cheio da presença do Espírito Santo? Nessa igreja, o pastor lembra aos irmãos sobre o quão bom é se encher da presença de Deus na hora do banho. O problema é que parece que ele perdeu a sanidade e falou umas palavras meio inadequadas para a igreja. Vamos ver. Evidente que essas falas do pastor que usou no momento do culto pegou todo mundo de surpresa. Nas imagens se vê que tinha tudo para ser mais uma daquelas pregações fervorosas, se não fosse esse pequeno detalhe. Ele simplesmente, usando palavras inapropriadas, exemplificou como é estar cheio da presença de Deus na hora do banho. Realmente tem pessoas que gostam de louvar a Deus na hora do banho. E se está no banho, é natural que se lava as partes íntimas do corpo. Isso que ele falou é mais que normal para qualquer pessoa. O que não foi normal foi ele detalhar isso para toda a igreja. As falas do religioso acabou sendo criticado por alguns evangélicos, que veem na postura do pastor um ato digno de repreensão. Pois, se os pastores pregam que os fiéis não devem dizer coisas não edificantes, como palavrões, por que motivo iriam proferi-los em seus sermões? Imagina você ir numa igreja para aprender dicas de higiene. Ou vamos falar mais profundo mesmo, aprender dicas de como fazer a limpeza do rabo. Diante de muitas pessoas está este homem, pelo sotaque um nordestino arretado e por sinal bem-humorado. É usando da palavra, falando com toda consciência sobre algo que é higienicamente necessário, a limpeza do rabo. O objetivo lógico era estimular as pessoas a fazer a limpeza correta. Vamos ver. Menina, domingo de manhã, você estava cuidando do quintal da sua casa descalço. De repente, menina, você se surpreendeu, pisou numa coisa mole, bosta. Bosta não, bosta de gente que é pior de tudo. Quando você viu aquilo, pisou, o que você fez? Limpou? Você limpa? Limpa com papel? Ah, lava! Lava! Põe debaixo da torneira e solta uma aguinha assim. Não? Como você lava? Sabão, bucha, lava bem. Gilberto, sábado à tarde você estava nessa casa mexendo no jardim e eu sei que um dos robes seus é flores. Então, Gilberto, mexendo, de repente você pôs a mão numa coisa mole e olhou merda. Puxa vida, bosta de gente. Você limpa a mão, lava água, sabão, puxa e dá uma cheiradinha e não é assim mesmo? É assim mesmo. Se fosse o joelho, você faria a mesma coisa? Então, eu fico pensando assim, por que que o pé você lava, o joelho você lava, a mão você lava e o cu você limpa? Tem raiva do cu? Não gosta do cu? Bom, tá na cara que esses ensinamentos acabou escandalizando muitos crentes por ver o homem realizando sua palestra num templo religioso. E é natural que diante de tantos acontecimentos o reprovam o suposto pastor. Meus amados irmãos e nossos senhores descritos, todos vocês têm, não acha ruim não? Estão sentados em cima. É! Mas aos crentes desinformados tem uma notícia boa. Tudo não passa de um equívoco, pois este homem não é pastor e sim um médico palestrante. Isso mesmo, Guilherme Passos, conhecido como Doutor Jajá, fez essa palestra na Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. É, meu amigo, fomos enganados, ok? O Doutor Jajá não é pastor. Bom, se ele fosse pastor, não estaria mandando o povo lavar o rabo, né? E sim, ensinando aos fiéis o dever de pagar os dízimos. Agora, levando um pouco pro lado do humor, o que tem de mulher agradecendo esse doutor? Pois o que tem de homem que não lava o rabo, não está escrito nos anais da religião. Agora, falando sério, que tal acatarmos essas recomendações do Doutor Jajá, que é lavar o equipamento evacuatório após cada vez que utilizar esse órgão para efeitos fisiológicos? É isso mesmo! Lavar com sabão, muita água, dar aquela esticadinha assim pra as pregas abrissem um pouquinho. Lavar, meus amigos, não precisa nem pedir ajuda, não, faz você mesmo. Não é mesmo? Lavar com esguichinho é uma delícia! Muitas pessoas têm dúvidas sobre a administração da dança nas igrejas. Alguns dizem que é errado, que Deus não aprova. Outros já veem a dança como uma nova forma de louvor e adoração. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Dançar na igreja é certo ou errado? Não se assuste com essa imagem que você vê. Isso não é o satanás. É sim um bailarino que em uma reunião religiosa deu um show de dança árabe. Uma mulher com partes de seu corpo descobertas ou delineadas chama a atenção. E o mesmo ocorre com o homem e depois, de acordo com as preferências do indivíduo, alimentar seus desejos sexuais. Me responda, em que isso edifica a área espiritual de uma pessoa? E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece de deixar o like aqui e comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. Vamos continuar com essa nossa viagem empolgante pelo mundo musical. Dessa vez com essas meninas do grupo de louvor. Elas estão aqui, na frente do altar, preparadas nessa oportunidade para louvar a Deus. Bastou uma começar a rir que ninguém aguentou e passou a rir também. Até a gente que tá assistindo não aguenta de ver isso. Eu não vivo pela vista não, eu vivo pela fé então, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem o socorro. É, não teve como continuar mesmo. O jeito foi sair de fininho. O pastor de renome Valdomiro Santiago é um sucesso entre os evangélicos. No auge dos seus 58 anos, vira e mexe ele aparece caindo nas suas próprias contradições. Das duas, uma. Ou ele é um mentiroso destarado mesmo, ou ele é um desmemoriado. Agora chegou a vez de falar daqueles momentos que Valdomiro conta histórias pra boi dormir para seus fiéis. E uma delas, ele dando uma dietólogo, explica a força de um crocodilo durante a alimentação. Bom, o que entendemos é que, se nenhum boi tem chance diante de um crocodilo, imagina o homem. Mas não para o super Valdomiro, que afirma já ter pegado o crocodilo e ainda ter colocado o bichinho no colo. Aí vem esses comedores de angu me ameaçar. Sabe do meu pé, né? Sabe do meu pé, crocodilo, eu ponho no colo. Deitado assim, é, várias vezes eu botei. Eu tenho um filme lá. Eu pego ele, viro ele de barriga pra cima, coço a barriguinha dele e fica quietinho. Na hora de soltar é que é o perigo. Que ele virou e me mordeu. Num outro culto, ele conta de novo essa peripécia. Dessa vez com um jacaré vivo. Eu já peguei muito jacaré vivo. Você sabia? É? Peguei com a mão assim, ó. E pego até hoje. Pega e solta, né? Um dia desse, uns dois, três anos atrás eu levei uma burro do lado na mão. Mas faz parte, né? Porque quem pega jacaré uma hora vai levar mesmo, né? De lá pra cá eu dei uma pausa, né? Parece que Valdomiro já está acostumado a pegar no colo esses animais selvagens, né? Crocodilo eu nunca peguei, não. O crocodilo é um jacaré maior, não é verdade? Que isso, senhor Valdomiro? Num outro culto você se mostrou valente, dizendo já ter pego no colo um crocodilo e agora já regou? Crocodilo põe no colo. Crocodilo eu nunca peguei, não. Bom, nem precisamos dizer que essa história é pura balela. Todo mundo está careca de saber que Valdomiro até pode ter passado por situações inusitadas, mas que contém aquelas pitadas de mentiras para enfeitar o ocorrido. Faz meu pé, crocodilo põe no colo. Deitado assim, é, várias vezes eu botei. Eu tenho um filme lá. Crocodilo eu nunca peguei, não. O crocodilo é um jacaré maior, não é verdade? Nesse episódio dos crocodilos foi uma contradição absurda, comprovando que Valdomiro é apenas mais um de muitos pastores que contam mentiras, lorotas nos púlpitos de suas igrejas. É não podíamos deixar de falar do ilustre Abílio Santana. Isso mesmo, ele não é diferente, é sim também um propagador de heresias. Um religioso que digam-se que já aprontou demais nessa carreira de pastor. São diversas as heresias e loucuras ditas por ele nos púlpitos. E só louco mesmo quem chama ele ainda para pregar. Ouça com atenção essa afirmação do Abílio Santana, sobre ele ser melhor e mais importante que Abraão e Moisés. Se tiver Abraão e se tiver Moisés na fila para falar com Deus e Abílio chegar, escreva. Abraão e Moisés vai ter que esperar Abílio ser atendido. Que é isso pastor? Que é isso uma conversa? Você entendeu bem o que Abílio disse? Imagina uma fila de pessoas filhos de Deus. E nessa fila está também duas pessoas ilustres da Bíblia, que são Moisés e Abraão. De repente chega o Abílio e é passado na frente de todos para ser atendido primeiro. Isso porque ele, o Abílio, é um tipo de filho especial para Deus. Mas isso não é meio incoerente. O Abílio ser atendido primeiro que o patriarca Abraão e o legislador Moisés. Porque por certo, primeiramente esses dois personagens do Velho Testamento são pessoas importantes para Deus. Me prove na Bíblia Deus chamando Abraão de filho. Abraão é meu amigo. Me prove na Bíblia Deus chamando Moisés de filho. Meu servo Moisés é morto. É servo. E Abílio? 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 Jesus disse, Abílio, quando tu entrares para falar com o pai, já entra dizendo que você sabe quem você é. Já entra dizendo assim, pai nosso que estás no céu. Como vimos, Abílio insiste em provarmos biblicamente onde está escrito Deus chamando Abraão e Moisés de filho, visto que Deus realmente os chamou de amigo. Sabemos que ser filho de Deus é importante, um privilégio. Mas nem todo filho é amigo ou tem intimidade com o pai. Abraão e Moisés, de fato, não é chamado de filho. Mas lembrando que a Bíblia afirma que Deus falava com voz humana face a face com Moisés e Abraão. Será que Deus já falou face a face com Abílio Santana? Ou a verdade é que esse religioso é mais um daqueles aproveitadores do evangelho, cheio de soberba, arrogância e ignorância com os demais irmãos na fé? Será que se compararmos Abílio com esses dois homens importantes da Bíblia, que é Moisés e Abraão, o Abílio é o que vai ter mais moral com Deus? Bom, vai que o Abílio já teve umas alucinações e sentiu Deus falando com ele no seu ouvido. Daí a razão dele se sentir o bichão mesmo. Então é isso aí, vasos de Deus. No mundo evangélico é assim mesmo. Fiel e cheio de energia, esbanjando alegrias e muita unção de Jeová. Já outros nada usado pelo Espírito Santo, procurando apenas satisfazer seus desejos carnais. Se você não gostou disso tudo que apresentamos, mas achou a informação útil, já peço que deixe o seu like para nós. E se por acaso não é um inscrito, aproveita e se inscreva agora para ficar ligado nesse mundo gospel. Tamo junto! E não esqueça, para um dia herdar o céu, seja hoje aqui na Terra um crente fiel. Até a próxima! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.